Será que eu estou ficando louco? Após ter visto Luna no espelho, Rafael se emociona, mas logo em seguida ele vê a imagem da Serena. O produtor de rosas fica angustiado por não estar vivendo ao lado de seu amor. Mas além dele ter optado se casar com Tininha Loirão Fatal por achar que ela está grávida, tem o episódio do flagra, que ele ainda acredita na possibilidade da Serena ter enganado ele. E, consequentemente, ele fica com essa confusão na sua vida amorosa. Ou seja, é uma mistura de vários acontecimentos. Ou será que é porque eu não consigo imaginar a minha vida sem você? Espada. iPhone Jane Loirão Social iser E o o o o o o Apoio